E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heels of the Storm e hoje eu tô sendo macaco. Não consigo clicar no macaco. Movimento speed pras pessoas. É agora time. Macaco não vai... Isso. Ah não, macaco. Nice. Boa time. Tá. Seguinte. Vamos jogar Tirairo hoje, beleza? Bonitão, Tirairo. Uh, que lindeza. Tá, eu vou lá. Ok. Beleza, vamos lá. Vou pegar o Regen, tá? E por que eu vou pegar o Regen? O pessoal falou, Ricardo, faz build do shield. Eu tenho tentado fazer, tá ligado? Também que eu não sei o que é bem build do shield. Eu vou colocar uns talentos de shield aí, cheios que me venham. Só que o que acontece? Agora eu sou o único tank, agora tá massa. Os últimos jogos que eu fui tentar, os dois últimos jogos que eu fui tentar. Um tinha um bot, que foi muito interessante o jogo. Nossa, foi super legal. E o outro, eu nunca vi gente xingando mais. Eu perdi tudo, porque a gente ganhou. Mas eu, gente xingando, eu não tô sendo muito fã ainda. Foi tenso, desde o primeiro momento, assim, tá ligado? Não sou fã. Então, vamos ver se esse vai. Nosso time. Nossa, eu tô meio banado isso aqui. Nosso time. Tirael, Liming, Regar, Zagara, Nazib. Opa! E outro time. Chen, Greyman, Kael, Tos, Liming e o Brightwing. Beleza, tá? Ai, tô tomando porra toda hoje. Tá. Vamos nas habilidades do Tirael, vamos? Porque elas são pica, velho. Ó, esse é o meu E. É uma área que você solta no chão, tá? Eu vou mandar, gente, mas tá vendo? Se você passa em cima, ou qualquer aliado do seu time passa em cima, eles andam 25% mais rápido. Porra, é massa demais, velho. O meu W é o shieldzinho que você vê, que faz em mim, e faz tipo metade. É, um pouco menos da metade. Eu já achei que era metade, mas é um pouco menos da metade. E todo mundo tá em volta. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó. Ó os clipzinhos, tudo com shield, tá vendo? E meu Q é o mais interessante. Ele dá um slow na pessoa. Dá um dano e dá slow. E se eu clicar de novo, eu vou pra onde eu solto. Então, vamos lá. Vamos explicar isso aqui melhor. Vamos lá no mid pegar o XP rapidinho. Aqui eu quero pegar a heal. Build do W for the win. Não adianta ficar batendo nesse Joe. Olha lá, quer ver, ó. Soltei a espada ali, tá vendo? A espadinha ficou. E fica um tempo aqui. Se eu clicar o Q de novo, ó. Um, dois, três, e... Eu não dou dano nessa volta. Mas eu vou pra onde eu soltei a espada, certo? Então... É muito massa. É muito bom pra iniciar. É muito bom pra muitas coisas isso aqui. Vamos lá. A gente tem stun pra pegar o moço? Ah, vai ser um pouco tenso esse... Esse panda. Ó, 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 ó. Ó, tá vendo? A minha espada tá ali, ó. Ui, pegou. Pandinha. Uh, peguei o pandinha agora. Tem que pegar enquanto ele não tem... Ah, não. Pega o regar ali. Cachorro. Ó lá, movement speed aqui pra vocês. Uxi, peguei. Tá vendo a espadinha nele ali? Pá. Maravilha. Meu time lindo. Vamos dar zone nos caras aqui. Vamos dar uma espadada muito louca aqui. E agora a gente vai dar shield, porque tá tenso o negócio. Vamos ficar na frente, porque eles vão tentar... Ó lá. Pegou, pegou. Maravilha, maravilha. Que lindo. Sorte que eu fiquei na frente daquela orb ali. Peguei você e vou tirar. Vou tirar o seu. Qual o nome desse moço aí? Caiu, tá assistindo. Eu quero essa orb aqui. Licença. Eu podia estar fazendo um trabalho melhor pegando orb, mas... Sinceramente? Tandoba. Diz que o Nozib não vai morrer. Não. Aí, agora o Zagara... Tá hard aqui. Aqui no bot. Vai uma pessoa no bot ali, por favor. Isso. Nível 7, gente. Agora é o seguinte. Não, a duração do shield não importa. Não vou soltar. Eu vou pegar... Que reduz o cooldown dos ataques, tá? Por quê? Porque querendo ou não... Querendo ou não... Opa. Ó. Deixei a espadinha aqui embaixo, ó. Muito louco, muito louco, muito louco. Foi pra espada. Matou o panda. Maravilha. Agora vai ser um pouco tenso, porque a nossa mana vai seca ali, tá ligado? Não tem problema, porque... Ai, peguei. Quase. Isso, tira ele daqui. Tira ele daqui. Maravilha. Boa time. Massa. Então, o que acontece? Eu peguei isso aqui. Por que que eu peguei isso aqui e não... É... E não o negócio de... Que o shield dá dano, tá? Por que que eu peguei isso aqui? Porque quando eu bato, eu vou reduzir o cooldown das minhas habilidades. E... Eu posso soltar shield mais vezes, tá ligado? Então... Agora vai ficar um pouquinho mais interessante. Só que eu podia pegar esse aqui também, tá? Que o shield também dá dano, não explodiu. Eu fazia o shield, o shield explodia e... Sucessagem. Mas... Optei pelo... Pegue o tributo. Eita o meu favor. Ai, ai, velho. Mal cheguei, né? Já deu um polimorfe. Que porra é essa? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, cheguei. Isso. Vamos lá. Cadê o resto do time? Agora vai. Ui, peguei aqui, ó. Opa. Não tem bebida não, né? Tô ligado que você não tem bebida. Agora você tem. Pega aí. Opa, o cachorro ali atrás. Eiu. Assim que eu gosto, velho. Shield de novo. Não adianta bater no... No pantinho agora. Agora adianta. Ó, agora adianta, tá vendo? Que ele tá sem bebida. Isso, maravilha. Agora nesse nível a gente vai pegar o Santification. Por que que a gente vai pegar? Porque a gente faz isso aqui, ó. E deixa ficar todo mundo investido. Oxe, só de ficar perto aqui já vai, já. Quase, hein? Eu tô sem mana. Lembra que eu falei que mana ia ser um problema? Então, prazer. Problema. Eu vou morrer pra tentar explodir neles aqui. Hum, foi. Mata ali, mata ali, mata ali. Foi. Boa. Que a gente tem a... Essa moça aí. Olha a violência, velho. Olha a violência. Quase. Beleza. Tamo tranquilo, assim. A gente nunca vai tankar mais que esse pandinho. É, mas... A gente tá tentando fazer o... Melhor pro time. Eu queria defender aquele midi que me incomoda. Tem o mercenário ali. Ó, e eu já tenho o negócio que é inventivo de novo, tá vendo? Experto, meu healer. Ó, soltou. As pessoas não tão muito acostumadas a se jogar com o Tirael, assim, né? É, acho que não. Finalmente. Hum... Zero da merda aqui, ó. Ai, morreu. Ih, vou levar. Ai, vou levar. Ah, levei double. Não, foi um só. Se o panda voltar, fodeu. Não, o Nazibo. Boa, garoto. Ali. Isso, garoto. Manda as aranhas. Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. o tributo, esquece o moço, esquece o moço ninguém pegou o tributo ninguém pegou o tributo gente dava pra ter pego o tributo, não corre atrás vai vai cachorrada nele isso, 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 isso agora se eu morri 4 pessoas, você não tanka não desculpa, desculpe lhe informar mas 4 pessoas, você não tanka não maravilha pegou o tributo, agora sai, sai, sai perfeito, perfeito demorou esse tributo, hein porra a gente quer pegar a regen quando for atacado com certeza a regen quando for atacado porque o dano ali é nervoso sai da frente você não tem mana, tá, tia não é pra nada, não closer perto de mas né, cê viu muito bem, vamos levar o keep que a gente só queria levar o keep aqui mesmo, ela tava sem mana se tivesse com mana a gente estaria com um negócio bem probleminho ali boa, boa, isso mesmo boa, tio é nóis no boss, é nóis no boss eu e você e a gente faz isso aqui tranquilo ai isso eu vou ficar só soltando o eu e vou esperar ele me curar porque não tem necessidade de eu gastar mana mais de o pessoal chegar aqui e eu tenho esse notification então quando eu solto naquela área todo mundo fica invencível então em lugares assim é como eu quero batalhar, velho é aqui é nesse tipo de lugar que eu quero batalhar na hora que a gente vê eles ali embaixo a gente consegue será que o Brighting vai defender sozinho? linda linda não precisava não não precisava se ele voltar a gente já solta ó o boss ali embaixo o boss já morreu ali embaixo eu vou pra base eu sei mano mano eles pegaram os tá bom tá bom o jogo aqui tá bem bom quem que vai defender o bot ali? eu tô indo vamos lá ah não ah não a gente tá batalhando no meio não, eu não batalhando não, eu tô longe dá tempo de eu chegar dá tempo só paciência eu chego eu não quero perder um um forte pra nada nossa linda maravilhosa tô chegando tô chegando nossa por muito pouco isso jagara assim que eu gosto pega esse coração aí nível 16 ahn aqui é um pouco complicado essas bolinhas do veneno aí velho foi, 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 foi eu vou soltar isso aqui shield mais forte pra cada aliado que eu pego aí é magavilha aí é sucessagem 30 segundos será que dá? boss, boss dá então boss, boss, boss a gente pede um assist aqui isso agora não posso soltar mais é uma pena sai daí tio ou não nossa o que que é isso azib não eu tenho eu tenho eu tenho senti aqui cuidado isso aqui tá tranquilo tá tran kijo nesse nível eu poderia ter pego esse aqui que eu gosto do holy ground quando você solta o que ele faz uma áreazinha no chão que você empurra as pessoas pra fora nossa pra pegar boss é maravilhoso isso aí tipo maravilhoso sério não tem outro jeito de escrever do que maravilhoso aqui ó agora a gente economiza a mana solta o ezinho aqui que ele é o que dá dano que a gente tem um regen bem agradável principalmente quando batem no shield tá ligado vamos ver o que eles pegaram nível 16 orb o negócio não mudou aqui ainda tá vendo o que muda não era 10 stack de 10% é acho que não mudou o textinho o patch acabou de sair o negócio mudou bem vamos lá agora o bicho vai bater ali viu olha lá eu poderia prender as pessoas pra fora agora tá vendo tipo o que eles fizeram ali nossa boa nazibo muito boa velho muito boa jogou 34 velho aqui ó aqui faz o boss ali não quer fazer o boss nossa você tá apanhando a gente ai vem pôr a gente empurra esse panda pra longe mano mano vamos fazer o boss pegasse essas porra tudo ó shield o que você tá vindo aqui pra frente que eu não tô ligado ó o outro aqui também ai cês tão se achando tipo pica da galáxia né não é assim que funciona a vida não tipo de verdade não é assim que funciona a vida você não tem tudo que você quer na vida assim ó espadinha ali e eu fico aqui tá vendo nível aqui eu vou pegar o super shield porque o dano todo vai tá em mim aqui então a gente quer solamente tankare vamos pegar o boss ali velho perfeito perfeito ah esse é o novo talento né ele está lendo da orb é louco ai não tomei então tipo você vê que eu tô me jogando no meio das pessoas com o que por causa dessa potência do shield dessas coisas que eu fiz e outra eu tô tentando guardar o meu ultimate pra salvar alguém tipo não pra me deixar invencível lá na frente sozinho é ó por exemplo agora ó a espada já vai lá ó vem vocês vão querer batalha porque o boss tá levando ali ó isso maravilha fica aqui fica aqui fica aqui fica aqui isso isso eu vou lá pra frente ó a gente liga esse um aqui ó não ainda não preciso olha o boss não foi uuuh nas costinhas não precisou ligar uma vou ligar agora solta o super shield dd muito boa belo jogo assim que funciona assim que funciona eu acho que eles não pegaram nenhum tributo acho que eles não pegaram é se eu soubesse que as pessoas tivessem ah não se bem que foi bom pra pegar o boss deixa quieto porque eu poderia ter pegou outro teammate porque tipo eu me jogava lá na frente lá na frente tipo na liminga no caeltas e eu ficava tipo tancando lá na frente tá vendo aqui ó eu não chego nem perto do chain tá ligado em questão de dano também não é ele bateu basicamente a mesma coisa que eu é que ele é o chain então o tirael não é pra isso ele consegue finalizar pessoas correndo ele dá slow ele dá movement speed ele é muito mais do que só que um tank por isso que ele não tem muito hp e olha que eu fiz full eu fiz regen aumento o heal recebido aí reduzia pra soltar mais shield é o sanctification que deixa invencível né toda vez que alguém bate em mim eu ganho vida e o shield fica mais forte pra cada pessoa que tá perto então tipo por mais que isso não tenha feito eu tankar tanto quanto ele porque o chain também tava muito vida louca tipo muito vida louca tanto que ele morreu nove vezes tá ligado ele acha que ele é invencível não é bem assim que funciona a gente não tinha stun mas a gente tinha muito dano muito dano então o que acontece o tirael ele é muito mais do que somente um tank ele dá slow ele dá movement speed pras pessoas ele dá shield pra todo mundo e uma invencibilidade principalmente nesses mapas que tem boss é super impasso é muito bom e quando as pessoas veem que você pegou esse ultimate e ficam em cima o meu time tava mais fugindo do que ficando em cima tá ligado é é um pouco melhor mas também funciona desse jeito pra você lá na frente assim tá ligado mas deu deu não foram os melhores ultimates só aquele do boss foi muito bom e a gente salvou a liminga uma vez e a outra zagada saiu mas acontece certo então é isso esse eu acho que seja build do shield que estavam pedindo alguns talentos eu teria mudado nesse jogo não acho que tinha necessidade de full tank aqui no final mas o pessoal pediu pra fazer uma build específica de shield acho que dessas do shield é a melhor certo não tá isso eu sou cadão eu fico por aqui não se esqueçam gente que agora tem novidade agora tem novidade qual é a novidade overwatch tá vou fazer vídeo de overwatch e além de que vocês vão ver o quão ruim eu sou naquele jogo de tiro que eu avisei vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal dá o joinha comentem por favor se vocês gostaram e quais heróis que vocês querem ver depois eu sou o Cadão fico por aqui até a próxima e falo lulú lululú Ah, segura pra senhora, aguanta a fuga aqui. Tá, a tia, por favor.